Pessoas 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 Até 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 Chapéu 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Juntos 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 Ombro 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 A luna A luna A luna A luna Ponte 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 Fraco 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 Costumeiro 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 Pessoas 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 Até Até Chapéu 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 Ombro Aluna Aluna Ponte Ponte Fraco Fraco Costumeiro Costumeiro Esta noite Esta noite Esta noite Esta noite Mil Sentir 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 Maravilha 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 Clube 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 Ganar 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 Xayah Saia 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 Golpe 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 Export 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 Lavo 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 Esta noite Esta noite Mil Mil Sentir Maravilha 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 Clube Clube Ganhar Ganhar Ceia 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 Golpe Golpe Esporte Esporte Lavo 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 Montanha 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 Barco 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 cúca 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 com licença com licença com licença com licença com licença gerão 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 Verão Mês 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 Ônibus 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 Retorna 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 Bem-vinda 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 Escova 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 Montanha 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 Barco Barco Colocar 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 Com licença Com licença Verão Verão Mês 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 Ônibus 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 Bem-vinda Bem-vinda Escova 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 Sonho Folha 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 Restaurante 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 Centro 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 Fogo 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 Com 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 Love you Love you Love you Love you Inicio 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 Vai Acertar 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 Sonho Sonho Mor 103 Folha 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 Fogo. Com. Com. Lábio. Lábio. Início. Início. Vai. Vai. Tião. 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 Banulho. 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 Cantares. 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 Polícia. 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 Maia. 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 Meia. Meia. Encontro. 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 O. 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 Mulheres. 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 Velho. 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 Sul. Sul. sul sul teão teão barulho barulho cantares cantares policia policia meia meia encontro encontro ou ou mulher mulher velho sul 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 flor 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 alto 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 mesa 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 da 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 sobre 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 introduzir 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 apreciar 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 frente 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 mate 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 pato 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 flor flor alto alto mesa mesa darfo darfo sobre sobre introduzir introduzir apreciar 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 Pato Lento 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 Luva 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 Urama 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 Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Negrau 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 Viver 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 Ela 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 Caneta 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 Jardins Jardins Lógico Mundo 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 Lento 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 Luva Luva Grama Grama Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Negrau 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 Nem Kaneta Casta Marquinha Jardin Mundo Mand Milão Milhão Milhão Casi Milhão Milhão Vegetal 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 Grande 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 Cortina 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 Festa 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 Caminhão 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 Faca 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 Ter Ter Taxi 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 Acima 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 Milhão Milhão Vegetal 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 Grande Grande Cortina Cortina Festa Festa Caminhão Caminhão Faca Faca Tejo Tejo Táxi Táxi Acima Acima Descansar 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 Para dentro Para dentro Para dentro Para dentro Para dentro Venha 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 Dormir 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 Rosa 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 Rompas 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 Bandeira Pera 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 Número 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 Friado 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 Descansar Descansar Para dentro Para dentro Venha Venha Dormir Rosa 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 Rompas 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 Bandeira Bandeira Pera 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 Número Número Friado 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 Tinta 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 Transportar 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 Acampamento 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 Porco 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 Viavo 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 Saia 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 Virar Queijo 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 Lançar 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 Antes 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 Tinta Tinta Transportar Transportar Acampamento Acampamento Porco Porco Veado Veado Saia Saia Virar 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 Queijo 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 Antes Antes Mas 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 Profundo Profundo Profindo Profundo 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 Excelente 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 Prata 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 Sorriso 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 Espelho 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 Frio 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 Nuvem 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 Vestir 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 Mas 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 Profundo Profundo Excelente Excelente Prata 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 Sorriso 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 Espelho Espelho Frio 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 Núvem 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 Vestir 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 Consertar Consertar Vaca 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 Junte-se 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 Fora 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 Abaixo 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 Maio 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 Teroto 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 Rico 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 Lindo 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 Borda 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 Ledeje 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 Junte-se. Fora. Fora. Abaixo. Abaixo. Meio. Meio. Teroto. Teroto. Rico. Rico. Lindo. Lindo. Borda. Borda. Me vês. Me vês. Estranho. 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 Sapato. 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 Tipo. 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 Endereço. 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 Qual. 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 Olho. 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 Poucos. 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 Cheio. 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 Leve. 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 Refeição. 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 Estranho. Estranho. Sapato. Sapato. Tipo. Tipo. Endereço. Endereço. Qual. Qual. Olho. Olho. Poucos. Poucos. Cheio. Cheio. Leve. Leve. Refeição. Refeição. Par. 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 Plantar. 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 Página. 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 Otóno. 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 Outono Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Amanhã 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 Março 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 Óleo 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 Senhor 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 Colher 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 Plantar Plantar Página 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 Amo Amanhã 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 Amem 前 Senhor CULHER CULHER VESTEM 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 QUELOROSO 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 TOMATE 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 ESTUDE 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 ESCREVER ESTUDE ESCREVER 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 HOMEM 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 POSTAR 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 CURSO 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 CECO 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 ASSIM 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 VESTEM VESTEM CELOROSO TOMATE 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 ESTUDE ESTUDE ESCREVER 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 HOMEM 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 POSTAR POSTAR CURSO 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 SECO SECO Assim Assim Pintura 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 Placa 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 Mentira 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 Baixo 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Teto 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 Past Teto Teto Uma Teto Feliz 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 Cheveiro 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 Pintura Pintura Placa Placa Mentira Mentira Baixo Baixo Lidar com Lidar com Teto Teto Muito Muito Ainda Ainda Feliz Feliz Cheveiro 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 Pronto 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 Fora 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 Muitos 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 Coisa 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 Deus 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Deixei 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 Hoje 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 Jovem 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 Pronto? Fora. Fora. Muitos. Muitos. Coisa. Coisa. Deus. Deus. Por aí. Por aí. Deixei. Deixei. Hoje. 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 Jovem. Jovem. Lembrar. Lembrar. Água. 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 Gentil. 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 De outros. De outros. De outros. De outros. Apagador. 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 Apagador Macaco 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 Prato 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 Violão 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 Com 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 Você 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 Morto 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 Água 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 Gentil 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 De outros De outros Apagador 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 Macaco 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 Prato 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 Violão 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 Com 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 Você 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 Morto Morto Colina 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 Palavra 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 Cidade 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 Legal 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 Despertar 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 Cofam 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 Boca 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 Limitar 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 Filho 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 Giste Cera Giste Cera Giste Cera Giste Cera Colina 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 Palavra 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 Cidade Cidade Legal 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 Despertar 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 Com fome Com fome Com fome Boca Boca Limitar 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 Filho Filho Giste Cera Giste Cera Lá 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 Amarelo 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 hora balão 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 desculpa 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 sempre 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 café da manhã café da manhã café da manhã café da manhã capitão 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 pared 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 norte 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 lá 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 amarelo 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 hora 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 balão 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 desculpa desculpa palavão sempre 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 café da manhã Café da manhã Capitão Capitão Pared Pared Norte Norte Piloto 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 Olvum 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 Qued 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 Lapis Gastar 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 Copia de Copia de Copia de Copia de Copia de Conhecer 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 Ampla 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 Agora 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 Livro 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 Piloto Piloto Ouvo Ouvo Quer Quer Lápis Lápis Gastar Gastar Cópia de Cópia de Cópia de Conhecer Conhecer Ampla Ampla Agora 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 Livro 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 Cidade 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 Clima 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 Contagem Ilha 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 Guerra 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 Senhorita 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 Fita 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 Café 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 Chão 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 Cidade Cidade Clima Clima Contagem Contagem Ilha Ita Ia илha Ilha 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 Fita. Café. Café. Baixa. Baixa. Chão. Chão. Pedra. 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 Galinha. 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 Dirigir. 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 Preto. 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 Cadeira. 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 Depois de. Depois de. Depois de. Depois de. Pesado. 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 Sol. 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 Sal. Crescer. 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 Novamente. 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 Pedra. Pedra. Galinha. Galinha. Dirigir. Dirigir. Preto. Preto. Cadeira. Cadeira. Depois de. Crescer. Depois de. Pesado. Pesado. Sol. Sol. Crescer. 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 Novamente. Novamente. Cor. 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 Desperdício. 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 Ponto. 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 Dente. Dente. Vente. 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 Não. 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 NÃO NUNCA 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 LAVAR 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 TAMBÉM 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 CHUVA 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 Acento 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 Cor Cor Desperdício Desperdício Ponto Ponto Dente Dente Não Não Nunca Nunca Lavar Lavar Também Também Chuva Chuva Acento Acento Terminar 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 Balanço 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 Vela 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 Areia 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 Ler 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 Machucar 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 Trabalho 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 Idiota 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 Olá Do Terminar Balanço Balanço Vela Vela Areia Areia Ler Ler Machucar Machucar Trabalho 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 Idiota Idiota Olá Olá Dom Dom Errado 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 Quente 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 Nota 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 Sultrar 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 Toc Toque, 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 pescoço, 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 pescoço. Cavalo, 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 cavalo. Questão 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 Só 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 Carimbo 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 Quente Nota Nota Solterar Solterar Toque, 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 pescoço, 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 cavalo, cavalo. Questão 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 Só 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 Carimbo Carimbo Ouvir 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 Forte Tempo 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 Bebe 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 Ocupado 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 Gordura 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 Enfermeira 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 Diversão 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 Frango 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 Árvora 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 Ouvir Ouvir Forte Forte Templo Templo Bebê Bebê Ocupado Ocupado Gordura Gordura Enfermeira Enfermeira Diversão 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 Frango Frango Árvora Árvora Pinho 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 Erros 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 Sino Sino Mueve 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 Pássaro 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 Pópt Pópt Pópto Ovalha 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 Asaa Asa 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 Preenchir 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 D D D D Piño Piño Erros Erros Sino Sino Moeda Moeda Pássaro Pássaro Pópto Pópto Ovelha Ovelha Asa Asa Preenchir Preencher D D D Trazer 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 Lago 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 Violino 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 Cruz 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 Vender 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 Carta 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 Pegue, barato, 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 sala, sala, sala. Obrigado, 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 obrigado. Trazer, trazer. Lago, lago, violino, violino, cruz, cruz. Vender, vender, carta, carta, pegue, pegue. Barato, 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 sala, sala. Obrigado, obrigado. Fazenda, 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 fazenda. Aqui, 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 isto, isto, isto. Isto, 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 exemplo, 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 exemplo. Nome, 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 nome. Leites, 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 leites. Plano, 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 mer, 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 mer. Ódio, 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 vermelho, vermelho. vermelho, vermelho, fazenda, fazenda, aqui, aqui, isto, isto, exemplo, exemplo, nome, nome, leite, leite, plano, plano, mar, mar, ódio, ódio, vermelho, vermelho, loja, 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 pão, 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 gritar, 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 saltar, 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 mapa, 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 giz, 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 escolher 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 e I I I Polvisão 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 Pai 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 Loja Loja Pão Pão Gritar Gritar Saltar Saltar Mapa Mapa Gis Gis Escolher Escolher I I I Televisão Televisão Pai Pai Cobertura 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 Cozinha 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 Bicicleta 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 Forma 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 Trabalhos 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 País 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 Cinzento 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 Comida 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 Exercício 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 Pepele 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 Cobertura 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 Cozinha Cozinha Bicicleta Bicicleta Forma Forma Trabalhos Trabalhos País País Cinzento Cinzento Comida Comida Exercício Pepeal Pepeal Branco 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 Computador 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 Fácil 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 O suficiente O suficiente Folha 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 Fácil Marc Cabo Peders Caminhar Mudança 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 Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Quieto 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 Branco Branco Computador Computador Fácil Fácil O suficiente O suficiente Folha 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 Piscina Piscina Caminhar Caminhar Mudança 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 Eu vou Eu vou Quieto Quieto Cansado 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 Queimar 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 Il 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 Grosso 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 Cesta 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 Escola 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 Doces 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 Terra 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 Tiro 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 Estrada 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 Cansado 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 Queimar Queimar Il Il Grosso Grosso Cesta Cesta Escola Escola Doces Doces Terra Terra Tiro Tiro Estrada Estrada Sair 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 Pózinho Fique 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 Meçã 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 Brinquedo 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 Mesmo 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 Irmão 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 Perder-se 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 Ontem 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 Próximo 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 Sair 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 Pózinho Pózinho Fique. Fique. Maçã. Maçã. Brinquedo. Brinquedo. Mesmo. Irmão. Irmão. Perder-se. Perder-se. Ontem. Ontem. Próximo. Próximo. Coração. 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 Ponta-Pé. 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 Trem. 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 Construir. 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 Tempo Serviço 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 Atrás Atrás Relógio 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 Cega 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 Jogos 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 Coração Coração Pontapé Pontapé Trem Trem Construir Construir Tempo Tempo Serviço 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 Atrás Atrás Relógio Relógio Cega 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 Jogos Jogos Conhecer 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 Quadrado 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 Guarda-chuva 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 Fazer compras Fazer compras Fazer compras Fazer compras Boneca 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 Alta 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 Dedo 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 Responda 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 Acontecer 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 Conhecer 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 Quadrado Guarda-chuva Guarda-chuva Fazer compras Fazer compras Boneca Boneca Alta Alta Dedo Dedo Responda Responda Acontecer Acontecer Loge 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 Ouvain 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 Suave História 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 Somente 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 Evo 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 Brás 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 Dólar 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 Cor 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 Longe. Longe. Vem. Vem. Suave. Suave. História. História. Somente. Somente. Avô. Avô. Braço. Braço. Dólar. Dólar. Biblioteca. Biblioteca. Corre. Corre. Cabeça. 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 Então. 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 Volta. 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 Uralha. 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 Últim. 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 Glitz. 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 Calça. 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 Estrela. 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 Noite. Noite. Tamanho. 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 tamanho cabeça cabeça então então volta volta urália urália ultim ultim blitz blitz calça calça estrela estrela noite noite tamanho tamanho era 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 molhado 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 para 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 tia 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 primo 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 rapidez 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 Ensinar 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 Botão 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 Sei 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 Sopa 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 Era Era Molhado Molhado Para Para Tia 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 Primo Primo Rapidez Rapidez Ensinar 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 Botão Botão Sei Sei Sopa Agora So It Arquiriz 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 brilhante 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 p p p p perdão 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 temporada 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 amor 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 com 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 batata 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 Crem 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 Bonita 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 Arca-iris Arca-iris Brilhante Brilhante Pé Pé Perdão Perdão Temporada Temporada Amor Amor Copo Copo Batata Batata Creme Creme Bonita Bonita Linha 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 nevio fechar 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 régua 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 récioso 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 morrer 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 perigoso 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 esqueço 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 alguns 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 fim 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 linha linha navio navio fechar 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 RECIOSO RECIOSO MORRER MORRER PERIGOSO PERIGOSO ESQUEÇO ESQUEÇO ALGUNS 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 FIM FIM CRIANÇA 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 DIGAS 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 ROSA 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 INTERRUPTOR 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 Puxar 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 Conversa 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 Azul 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 Tampa 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 A A A A A Jardim 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 Criança Criança Lugar Lugar Rosa Rosa Interruptor Interruptor Puxar Puxar Conversa Conversa Azul Azul Tampa Tampa A A Jardim Jardim Certo 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 Perna 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 Dizer 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 Usar 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 Castanho 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 Estúpido 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 Música 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 Colega de classe Colega de classe Colega de classe Colega de classe Bolo 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 Ond 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 Certo Certo Perna Perna Dizer Dizer Usar Usar Castanho Castanho Estúpido Estúpido Música 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 Colega de classe Colega de classe Bolo 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 Onz 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 Cozinhar 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 A rua A rua 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Bastão 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 Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Ponto 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 Patim 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 Sombrio 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 Doente 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 Que Que Cozinhar Cozinhar Rua 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 Em linha Rita Em linha Rita Bastão Bastão Por quê? 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 Sombrio Doente Doente Viagem 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 Posso 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 Tuvo 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 Neve 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 Caso 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 Mosca 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 campo fogão 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 faz 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 mãe 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 viagem viagem posso posso tubo tubo neve neve caso caso mosca mosca campo campo fogão fogão faz 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 mãe mãe manter 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 alto 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 precisar 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 prática 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 Boço 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 Cão Cão Deslizar 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 Fruta 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 Boço 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 Difícil 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 Manter Manter Alto Alto Precisar Precisar Prática 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 Boço 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 Cão Cão Deslizar 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 Difícil Lição 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 Ocultar 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 Com sede Com sede Com sede Com sede Comer 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 Suco 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 Fino 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 Tornar-se 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 Leste 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 Encontrar 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 Suéter 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 Lição Lição Ocultar 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 Com sede Com sede Comer Comer Suco Suco Fino 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 Tornar-se Tornar-se Leste 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 Encontrar Encontrar Suéter Suéter De praia De praia De praia De praia Enno 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 Almoço 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 Nose 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 Como Esvaziar 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 Garrafa Aprender 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 Cuidado 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 Peça 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 De praia De praia Ano Ano Almoço Almoço Nós Nós Como Como Esvaziar Esvaziar Garrafa Garrafa Aprender Aprender Cuidado 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 Peça Peça Dia 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 Manhã 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 Motor 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 Semana 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 Olavo 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 Escritório 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 Bravo 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 Vapor 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 Irmã 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 Do 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 Dia Dia Manhã 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 Motor 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 Semana Semana Olavo 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 Escritório 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 Bravo 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 Vapor Bravo Vapor 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 Irmã Irmã Du Du Aja 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 Círculo 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 Discar 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 Seu 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 Todos 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 Filha 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 Frequentemente Frequentemente Mão 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 Ótimo 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 Canto 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 Haja 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 Círculo Círculo Discar Discar Círculo 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 Frequentemente. Mão. Mão. Ótimo. Ótimo. Canto. Canto. Diário. 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 Grupo. 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 Espaço. 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 Parque. 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 Pressa. 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 Contar Louco 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 Comprar 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 Dar 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 País 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 Diário Diário Grupo Grupo Espaço Espaço Parque 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 Pressa Pressa Contar Contar Louco 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 Comprar 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 Dar 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 Peis 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 Surpresa 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 Rufinho Verde 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 Mangueira 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 Experimentares 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 Vento 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 Lugar, colocar Lugar, colocar Lugar, colocar Lugar, colocar Lista 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 Cava 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 Ver 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 Surpresa Surpresa Colfinho Colfinho Verde Verde Mangueira 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 Experimentares 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 Vento 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 Lugar Lugar, colocar Lugar, colocar Lugar, colocar Lista Lista Cava 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 Bebida Médico 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 Dez 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 Boa 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 Impressão 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 Problema 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 Pod 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 ocorrer. Cenarium, 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 importam, importam, importam. Bebida. Bebida. Médico Zé Zé Deve. Boa. Boa. Impressão. Impressão. Problema. Problema. Padre. Padre. Rir. Rir. Cenário. Cenário. Importam. Importam. Do que? Do que? Do que? Do que? Família. 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 Facto. 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 Alongo. 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 Joelho. 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 Maio. 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 Cabelo. Cabelo 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 Chave 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 Através 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 Em 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 Do que? Do que? Família Família Facto Facto Ao longo Ao longo Joelho Joelho Meio 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 Cabelo 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 Chave 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 Através 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 Em 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 Gato 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 Pausa 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 Tempestade 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 Sim Sim Sim, eles, 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 eles. Rainha, 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 Aeroporto, Aeroporto, Aeroporto. Aeroporto, Qualquer, 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 Conduzir, 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 Topo, 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 Gato, Gato, Pausa, Pausa, Tempestade, Tempestade, Sim, Sim, Eles, 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 Rainha, 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 Aeroporto, Aeroporto, Qualquer, Qualquer, Conduzir, Conduzir, Topo, Topo, Sentar, 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 Sent Esquerda O Longo O Longo O Longo O Longo Aldeia 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 Triste 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 Faço 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 Compreendo 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 PICNIC 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 CAMERA 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 VEJO 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 SENTAR SENTAR ESQUERDA LONGU 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 ALDEIA ALDEIA TRISTE TRISTE FAÇO FAÇO COMPREENDO COMPREENDO PICNIC 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 CAMERA CAMERA VEJO 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 Ouro Ouro Cama 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 Famoso 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 Aniversário 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 Tigre 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 Corredor 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 Açúcar 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 Oeste 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 Gelo Gelo Repetir Repetir Ouro Ouro Cama Cama Famoso Famoso Aniversário Aniversário Tigre Tigre Corredor Corredor Açúcar Açúcar Oeste Oeste Gelo Gelo Esperança 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 Rio 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 Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Fresco 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 Apartamento 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 Batida 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 Leva 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 Metade 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 Velozes 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 Clásse 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 Esperança Esperança Rio 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 Por sorte Por sorte Fresco Fresco Aparentamento 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 Metade. Velozes. Velozes. Classe. Classe. Dominária. 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 Estar. 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 Dança. 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 Por. 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 E. E. C. E. C. E. C. E. C. Igreja. Igreja. Pequeno. 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 Dicionário. 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 Calendário. Calendário Futebol 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 Dominária Dominária Estar Estar Dança Dança Pôr Pôr Ic Ic Igreja Igreja Pequeno Pequeno Dicionário Dicionário Calendário Calendário Futebol 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 Portão 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 Cortar 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 Esperar 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 Pugás 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 Estação Registro 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 Mal 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 Devo 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 Laranja 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 Tigela 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 Portão 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 Cortar Cortar Esperar Esperar Pogar 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 Estação Estação Registro 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 Mal 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 Devo 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 Laranja 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 Tigela 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 De volta De volta De volta De volta De volta De volta Fumaça 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 Rei 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 Quando 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 Sane 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 Nariz 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 Selva 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 Passeio 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 Tarde 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 Casar 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 De volta De volta Fumaça 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 Rei 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 Quando Quando Indo Portanto Chá 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 Nariz Nariz Selva 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 Passeio 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 Tarde Tarde Casar Casar Caixa 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 Lua 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 Quem 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 Soro 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 Chegar 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 Gosto 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 Urso 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 MOVER EXCITAR 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 ESCALAR 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 CAIXA LUA LUA QUEM CHORO CHORO CHEGAD GOSTO 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 URSO 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 MOVER MOVER EXCITAR 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 ESCALAR ESCALAR KIZAKUM 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 BUEN BUEN GUSTAR 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 SUJU 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 FALAR 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 FARAR FARAR INVERNO 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 Anel 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 Naquela 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 Casaco Casaco Boné Boné Gostar Gostar Paz Paz Sujo Pagar Pagar Falar Falar Inverno Inverno Anel 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 Naquela Naquela Exposição 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 Bola 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 Seguro 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 Cheiro 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 Genela 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 Começar 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 Avião 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 Ar 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 Abrir 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 Pista 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 Exposição Exposição Bola Bola Seguro Seguro Cheiro 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 Genela Genela Começar Começar Avião 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 Av Av Ar Abrir Abrir Vista Vista Banho 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 Tocar 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 Mercado 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 Perto 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 Amiga 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 Mandar 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 Minuto 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 Osso 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 Rocha 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 Dinheiro 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 Banho Banho Tocar Tocar Mercado Mercado Perto Perto Amiga Amiga Mandar Mandar Minuto Minuto Osso Osso Rocha Rocha Dinheiro Dinheiro Son 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 Luta 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 Eu 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 Metvo 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 Teo Tio 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 Camisa 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 Doce. 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 Aguarde. 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 Livre. 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 Som. Som. Luta. Luta. Eu. Eu. Metro. Metro. Tio. Tio. Camisa. Camisa. Nadar. Nadar. Doce. Doce. Aguarde. Aguarde. Livre. Livre. Chantar. 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 Jantar. Enviar. 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 Menina. 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 Danis. 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 Cedo. 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 Desenhar. 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 Vem. 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 Cibonete. 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 Afroguete 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 Shantar Shantar Enviar Enviar Menina Menina Tênis Tênis Cedo Cedo Desenhar Desenhar Vem Vem Cibonete Cibonete Telefone Telefone Afroguete Afroguete Rápido 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 Período Férias Período Férias Período Férias Socorro Socorro Socorro, vidro, 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 greve, greve. Greve, greve, entre, 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 entre. Carne 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 Muito de Muito de Muito de Muito de Rápido Rápido Casa Casa Período de férias Período de férias Notícia Notícia Socorro Socorro Vidro Vidro Greve 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 Entre Entre Carne Carne Muito de Muito de Muito de Equipe 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 Prazer 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 Novo 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 Caminho 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 Buraco 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 Pensar 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 Pergunte 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 Gravata 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 Justo 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 Banco 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 Equipe Equipe Prazer Prazer Novo Novo Caminho Caminho Buraco Buraco Pensar 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 Pergunte Pergunte Gravata 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 Justo Justo Banco Banco Veja 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 Teste 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 Vesita Visita 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 Vesita Corpo 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 Largo 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 Madeira 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 Porta 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 Presente 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 Cassete 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 Morango 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 Veja 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 Teste 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 Visita Visita Corpo 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 Largo Largo Madeira 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 Porta 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 Presente 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 Cassete 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 Morango 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 Obrigado.